Rapaziada, hoje eu tô aqui, mano, pra gente poder reagir a mais UBBOX épicas fanmades, galera. Hoje a gente vai tá reagindo a muitas UBBOX épicas fanmades aí, galera. Tá muito, muito top esse nosso vídeo. Faz um tempinho que eu não reajo a UBBOX épica aqui no canal, realmente faz bastante tempo. Então, hoje eu selecionei muitas UBBOX lindas e maravilhosas pra gente tá reagindo aqui nesse nosso vídeo. Vocês já tão vendo aí na tela, mano, tá aqui, ó, todas as UBBOX épicas. Tem UBBOX épica da Ilha de Fada, tem da Ilha Psica, outra versão de outro humanito da nossa Ilha de Luz. Na verdade, essa aqui é da Sky Painting, mano. Mano, tem muita UBBOX épica pra gente ver nesse vídeo. Então, lembrando, vou deixar o link de todos os canais aí na descrição, tá, que eu reagi aqui nesse vídeo e dos vídeos também, é claro, né. Vou deixar o link aí, vai lá em todos os vídeos, deixa o likezão, porque eles merecem todo o conhecimento. E, é claro, eles merecem todos os créditos desse vídeo. Então, por favor, antes, na verdade, depois de você assistir esse vídeo aqui, você vai lá, se inscreve no canal deles e assiste o vídeo deles também. Então, bora lá pras reações. Então, galera, primeiramente a gente vai tá reagindo à UBBOX épica da Ilha das Fadas, feita pelo Uxus, mano. Que a gente sabe que é um cara da comunidade do jogo que manja muito de fanpage. E, obviamente, a gente vai tá reagindo aqui. Então, lembrando, todos os créditos ao Uxus, deixa eu dar o likezão no vídeo dele aqui, colocar em tela cheia e, é claro, bora ver. Ó, aqui tá falando, né, pro pessoal, né, mano, é não reupar o vídeo dele. Utilize fones de ouvido pra ter uma melhor experiência, galera. Então, ó, pode colocar o fone aí. Olha, o Timmy Uxus e o Hal Zebra. Rapaz, viu, tá uma galerinha braba pra fazer isso, viu. Mano, a animação disso. O UBBOX épica. Ilha das Fadas, mano, animação, velho. Cara, ó, o UBBOX épica ali da Ilha Eterna que eles já fizeram. Meu Deus. Mano, que da hora essa animação. Ô, louco. Mano, tá muito bem feito isso, velho. Muito bem feito. Ilha das Fadas. Ó, tá caindo alguma coisa. Chegou, meu Deus. Chegou uma cápsula voando. Socorro. É o UBBOX épica? Galera. Meu Deus, é tipo um pote de ouro. Cara, que loucura, velho. Olha aí, mano, tá um trailer muito bem feito esse início aqui. Cara. Meu Deus. Ó, o UBBOX tá sendo criado. Que isso? Tá se transformando. Tá saindo, galera. Ela tá chegando. Meu Deus. Eu vou até baixar um pouquinho que tá muito alto. Nossa, mano. Cara. Olha isso. Cara, olha o som. Mano, o som não. Calma aí. A animação. Mano. Ela fazendo assim pros lados, cara. Ó, que da hora. Velho. E dá pra ver que tá a ilha com opacidade baixa ali, né? Cara, que louco. Mano, que animação linda. Galera, na moral. Olha o trabalho que os manos teve pra fazer isso, velho. Mano do céu. Ela com um sapato ali, mano. Mano, ela dá uma voadinha. Mano, o som dela é totalmente diferente das outras UBBOX. Ela meio que, tipo, faz um som bem mais, assim, no tema da ilha, né? Tipo, um som estrondoso, né, cara? Que da hora. Mano, que louco. Que louco, velho. Meu Deus. Mano. Mano, agora sim. Mano, ela fazendo o som de percussão dela. O som das bolinhas estourando é muito top, cara. Mano. Mano, muito bem feito, velho. Cara, incrível. Ficou incrível, velho. Mano do céu. Cara, eu acho que... Mano, em questão de tudo. Tudo. Animação. Mano, o design e o som. Mano, a BBB não conseguiria fazer UBBOX épica assim na Ilha das Fadas, viu? Pra superar essa. Mano, olha esse som de percussão. É perfeito, cara. Ó. As bolinhas. Cara, que da hora, mano. Que vídeo bem feito. Na moral. Ó, solo. Agora é só ela, só, né? Agora a gente pode escutar certinho o som dela. Ó, até fiz um silêncio pra vocês escutarem, galera. Mano, a segunda tractela é muito top. Agora é A3? Isso é mesmo. É muito legal. Mano, muito louco, velho. Muito bem feito. Olha isso, mano. Cara, que vídeo bem feito. Na moral, Uxos. E tá aí, concept arts. Agora bora ver as concept arts, né? Como é que eles criaram, mano? Como que eles foram criando, né? Uh, é uma xícara. Cara, que da hora, mano. O trabalho pra fazer isso, galera. Eu tentei criar um monstinho fan-made. Até hoje eu não consegui. Mano, olha isso. Ela teria uns pezinhos de madeira. Minha webcam tá tampando. Olha o chapéuzinho. Nossa, essa versão eu curti, mano. Olha o louco, mano. Olha só. Eles refinando cada vez mais. Chegou nessa que tinha as asas e as mãozinhas ali que eu curti muito. Cara. Mano, que da hora, velho. Olha, o som foi feito por cada um deles, né? O Uxos que desenhou, né? Cara, que da hora. Caos, caos, os montanhas. Que louco. Eles até, tipo, fizeram, mano. Tipo, um local pra poder fazer o monstro, né? Tipo, criaram ali um ambiente pro trailer dele. Olha isso. Eles fazendo trailer. Cara, que da hora, mano. Na moral, os caras... Mano, os caras têm talento, viu, galera? Têm talento, na moral. E olha essa trilha sonora. Cara, que da hora. Eu amei, velho. Ela, tipo, sai na linha do chão, velho. Olha isso, mano. Tá aí o pessoal também que ajudou, no caso, lá do servidor do Discord deles. Eles colocaram aqui algumas coisinhas pra quem ajudou eles no servidor do Discord. E eu acho que é isso, né? Vai acabar aqui. Thanks for watching. É nóis, mano. Que isso, velho. Na moral mesmo, mano. Na moral. Aqui tá todos os criadores, né, mano? O The Monsters Explorer participou. O próprio Uxos. E é claro, o Halzyber, mano. Se o Halzyber tá envolvido no negócio, pode saber que a top foram eles, né, mano? O próprio Uxos, que fez aqui a Ubi Box. Ô, louco, que é isso? É o trailer de alguma próxima coisa? Nossa, mano. Na moral, galera. É o sério, galera. Que Ubi Box épica incrível, velho. Na moral mesmo. Eu amei, velho. Amei de verdade. Olha isso, velho. Cara, ela ficou maravilhosa, velho. Na moral mesmo, eu curti muito mesmo o som dela aqui, mano. Animação. Mano, eu curti que o som dela, tipo, não é aquele som estourado da Ubi Box. É um somzinho, tipo, tem, 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 tem. É um som que combina bem mais com a Ilha das Fadas, cara. E eu amei Uxos. E a galera que participou aí, meus parabéns. Vocês têm talento demais pra fazer os negócios. E devem ter dado muito trabalho. Então, galera, por favor, vou dar os créditos a eles. Depois vocês vão lá, vejam o vídeo também, dá like, porque ajuda demais. E com certeza, no futuro, eles vão fazer mais coisas. Então, bora ajudar o projeto deles, que são top demais. Imagina se aqui chega um dia no The Lost Landscapes. Seria incrível, hein? Bom, galerinha, agora a segunda Ubi Box épica que a gente vai estar vendo é a Ubi Box épica feito pelo Kron. Acho assim que fala o nome dele, Kron. Ele fez a Ubi Box épica da Ilha Psíquica também. Então, a gente vai estar reagindo aqui. E eu ia reagir duas Ubi Box deles, só que como esse vídeo já está ficando, assim, né, um tamanho bem grande, vou estar reagindo a somente uma, que é a Ubi Box épica da Ilha Psíquica feita por ele. Então, vai lá, veja o vídeo dele também e bora reagir! Novamente, pedindo pro pessoal não repostar, né, que é algo paia, o pessoal ficar repostando. Ó, o pessoal aqui, calma, deixa eu voltar aqui pra ver o pessoal que participou. Ó, Kron fez o design, Solarus fez a animação e aqui o Sai Pai Ki fez o som, né? Eu não sei muito bem o nome deles. Mas Ubi Box épica, olha isso! Cara... Ó, de novo um trailerzinho muito top! Ô, louco! Rapaz, a animação dela sendo ativada! Mano! Mano, top, viu? Tô de percussão dela. E agora vai começar lá na música. Cara, ficou top! O design dela tá... Mano, olha isso, velho! Tá muito parecido com a própria ilha, né, mano? Ela meio que quebrada ali, com as partes do corpo dela. Mano, que louco! O design ficou incrível! E o som também, né? A gente já viu que ficou muito bom. Mas eu quero ver na própria música, cara. Meu Deus do céu, mano! Os caras fazem uns projetos muito loucos, velho! Eu adoro essas fan-mades, cara! Eu quero ver agora... Cadê o som dela? Bora ver! Nossa, ô, deu uma animada muito boa nessa parte da música, viu? Toma, toma! Olha isso, mano! Galera! Mano, muito top, velho! Ela toca bastante na música, né? Pelo que a gente tá vendo aqui. Mano! Cara, top demais, velho! Muito top, velho! Ela tá com as mãos parecendo... Parece um caranguejo, né? A mãozinha dela. Cara, eu adorei! Adorei o som de percussão dela também. É bem calmo, assim, né? Então, tipo, combina bastante com a música. Que isso, mano? Acabou? Acabou, né? Ah, mano, a animação dela é muito louca. Agora vai ter as concepts também, será? Ó, Behind the Scenes. Ó, eles criando, né, mano? A fan-made aqui dela. Concept Art, na verdade. Meio que ela desativada, mano. É tipo um alien. Pô, louco! Olha o mais que mostrou esse Pock Gamer, mano! Ele comentou aqui com eles, aqui, né? O próprio Uxos também, né? Que da hora, mano! Cara, que louco, velho! Que da hora, mano! Crom, meus parabéns, mano! Que isso, velho! Essa comunidade de fan-made é incrível demais, né, galerinha? Eu amei, mano! Amei mesmo aqui o somzinho dela, mano! Olha ela sendo ativada! Nossa, mano! Só essa ativação dela já ganhou o meu respeito, cara! Top demais! Eu curti muito o som dela. Se liga! É bem aqui, né? Cara, épico demais, mano! Na moral mesmo, Crom, meus parabéns por essa fan-made e a todo mundo que te ajudou aí, mano! Vocês são tops demais! Eu espero que vocês continuem e, é claro, eu ia reagir a outra fan-made dele, mas eu vou deixar pro futuro, pra um futuro vídeo, a gente reage. Mas, Crom, meus parabéns! Amei demais essa fan-made que tu fez e, é claro, tá incrível, mano! Bom, galerinha, agora a gente vai tá vendo a Ubi Box épica da Cave Island, galera! Assim, feita pelo Monkey For Real, que, no caso, ele animou aqui, né? Ele fez essa versão dela, mas, na verdade, a versão oficial não tinha animação, que era feita pelo Harry Clumbly. Acho que é assim, então eu vou deixar o canal dos dois aí, pra vocês irem lá. E, é claro, eu vou deixar os dois vídeos também, mas o que a gente vai tá reagindo é o vídeo aqui, da animado, do Monkey For Real, mano! Então, sem enrolação, bora lá! E, é claro, vou deixar o link aí, pra vocês irem lá no canal deles, se inscreve e deixa o likezão! Bora ver a Ubi Box épica da Cave Island! Olha isso! Deixa eu tentar aumentar aqui a qualidade? Ela tá no máximo, já! A animação dela, ociosa! Track 1? Cara! Mano! Cara! Mano! Mano, que som agressivo! Agressivo, velho. Na moral, eu curti, viu? Na moral, a Délia das Fadas eu achei que combinava porque o som dela não era tão, assim, né? Agressivo. Mas essa aqui combina demais com a ilha da Cave Eyes. Eu quero até ver. Já começou assim, hein? Nossa, galera! Rapaz! Nossa, mano! Mano, ficou muito bom! Muito bom, combinou muito! Oh! Percussãozinha! Nossa, mano! Ficou muito bom, cara! Combinou muito! Ó, somzinho! Percussãozinha, top! Ó, deu um corte ali! Cara, que doido! O que eu vou usar, mano? Na moral, velho! Eu adorei, galera! Tá, tem um Mimic, velho! Cara, que doido, velho Na moral, mano Eu curti muito Até que o canal do criador dela, né Que criou aqui, né, mano Sub of the creator, Cave Eisend, mano Foi ele que criou Então, cara, eu adorei demais Eu vou deixar o canal dele também pra vocês E, é claro, o canal do Manitou Que animou E, mano, eu curti muito o som, velho O som dela combinou muito com a ilha Esse rugido dela, cara Não, mano, na moral, ficou incrível Meu parceiro, os dois Manitos Mandaram muito bem Desde o Manito que criou ela e fez o som dela Tanto o Manito que animou Ficou incrível E eu adorei demais Então, por favor, galera, vai lá Veja o vídeo deles também, mano Que eles são, assim, menores que todos os outros criadores Que a gente viu aqui Então vocês têm que apoiar mais ainda eles Pra eles fazerem mais projetos, assim Muito tops E eu curti demais Bom, galerinha, agora a gente vai estar reagindo, mano Na Ubi Box Épica Da Ilha dos Ubicachos Blinks Feita pelo Bowser Tegurtick The Turglot Turtle Eu não sei como é que fala o nome dele Mas, mano, foi ele que fez E, é claro, lembrando Vou deixar aí o link do vídeo dele Pra vocês verem também Que, mano, essa aqui Parece ser muito, muito top E, é claro Vai lá no vídeo dele também, mano Se inscreve no canal dele Quando vocês terminarem de ver esse vídeo E, é claro Bora ver aqui, mano A Ubi Box Épica Da Ilha dos Ubicachos Blinks Como eu não tinha visto essa ainda, mano? Ó Começa... Meu Deus, velho Eu até fiquei em choque aqui Olha isso Mano, ela é enorme Cara Ela tem um monte de braço, cara Meu Deus Ela tem quatro braços Mano, ela ficou da hora, viu? A paz Ficou muito bem feita Na moral Ó Instrumental Nossa, mano Cara, o som dela é muito louco também, velho Mano Mano, o design dela ficou incrível Mano, que da hora, velho Mano Ó Era um som diferente Ou era só a finalização dela? Cara Que louco Mano, muito top, cara Na moral Cara, esse design Eu achei animal, velho Que isso, mano Que loucura, cara Que som top, mano O som dela me lembrou até mesmo Bastante o som Da... Da Cavey Island, mano Será que vai... Será que ela faz mais um som aqui agora no final? Eu espero que faça, hein? Não fez, mano Ah, mano Mas tá top, velho Que isso, cara Mano, sensacional Olha isso, mano Ela é, mano Pelo design dela Ela é a mais bruta delas É o tamanho dessa upbox épica, velho Meu Deus do céu Cara, eu adorei Na moral mesmo Vamos colocar aqui, ó A track 1 dela de novo Só pra gente ver mais um pouquinho Som de percussão dela Cara, muito top, velho Ela com essas luzes aqui brilhando, mano Ó Ó, 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 ó Ela batendo no chão Dá um brilho Nossa, velho Esse som ficou muito louco, velho Nossa, velho Mano, muito louco, velho Muito, muito top Na moral, cara Eu adorei Eu amei Divertido Eu curti muito, mano Até tinha... Sem querer eu pausei o vídeo aqui Eu cliquei no negócio que pausou o vídeo Mas, cara, eu curti muito, mano Valeu Eu curti demais, velho Que isso, velho Muito, muito top, velho Que isso, mano Meu parceiro que criou aqui É muito, muito... Mano, o cara Manda bem demais, mano Só o nome dele aqui Que é... É bem, assim, suza, assim Mas, cara, eu vou deixar o canal dele aí O vídeo dele também, cara Vale muito a pena vocês irem lá Se inscrever no canal dele Dar o like Que veio também aqui o vídeo dele Que tá top demais E agora a gente vai estar vendo A última Ubi Box Épica Desse vídeo Que também tá sensacional Agora, galerinha A gente vai estar vendo A Ubi Box Épica Feita pelo Wisps Content Que, no caso Ele fez a Ubi Box Épica Da Ilha Celestial Galera E lembrando Novamente Vou deixar os créditos pra ele O vídeo dele aí na descrição E, é claro O canal dele também Vai lá, se inscreve E veja o vídeo dele depois De vocês estarem vendo Esse vídeo aqui Porque vale muito a pena Eu já tenho certeza Que essa Ubi Box aqui É maravilhosa, mano Então, sem enrolação Bora colocar em tela cheia Vocês já estão vendo ali de fundo Vou ver se a qualidade Tá no máximo aqui Tá no máximo E agora, bora lá O Epic Ubi Box O Epic Ubi Box On Celestial Island Beleza Cara Primeira track Tem uma lua ali no meio Com uma estrela Ó Cara A animação Tá top Cara Que da hora, mano As duas tracks dela Ela tem os elementos ali Em volta do corpo dela Nos pés Tem um elemento de fogo ali E uma mão de água Som de percussão Combinando muito com essa parte Ó Tá top, velho Ô louco, mano Top, ó Ela com certeza Vai fazer na próxima parte da música A track 2 dela Mas, mano A track 1 combinou muito Com o início da música E a animação dela Tá muito top E o design também, mano Tá incrível Quero ver se ela vai fazer o som agora A segunda track dela Será? Mano Que da hora, velho Mano É um aspecto a mais na música Mano Top demais, cara Muito Muito top, mano O som dela Essa segunda track É top demais, cara Mano Completou muito A música da ilha, velho Que isso? Mano Louco demais Acho que agora Ela não vai fazer mais som Só se for agora no final Combinou, viu? Mano Combinou demais, mano E até Oxi, quem é isso aqui? Oxi, oxi, oxi Até começou aqui Uma hora aqui, mano O B-Box fan-made Uma hora Ah, o looping de uma hora Meu Deus, mano O cara fez o looping de uma hora Mas tá aí, mano A gente reagiu Que é o B-Box Mano Eu curti muito o som dela Cara, combinou muito Olha isso, mano Nossa, mano Ficou muito louco O design dela Ficou top demais Ainda mais no finalzinho Da música Ela fazendo o som dela Lá no finalzinho Da percussão, mano Ficou muito top Finalizando a música Mano, olha isso Ficou muito top, cara Muito, muito legal Ela também Na parte da música Que ela faz o som dela Que é a segunda track Cara Ficou sensacional Eu adorei De verdade Meu parceiro Wisp's Content Mano Mandou bem demais Aqui na O B-Box Épica Ficou sensacional E eu curti muito E é isso aí, galerinha Lembrando Vou deixar todos os canais E todos os vídeos Que a gente reagiu aqui hoje Na descrição do vídeo Vai lá Apoia o pessoal aí, mano Porque eles mandam bem demais E olha isso, mano Na moral A BBB tem funcionário de sobra Se eles quiserem Contratar esse pessoal aí Mas é nóis, galerinha Tamo junto Lembrando Os créditos Vai estar na descrição do vídeo Tamo junto E comenta aí Qual foi a sua preferida, cara Eu realmente não sei Qual foi a minha favorita Mas eu sei que a Dália das Fadas Foi top demais, velho Parece até oficial Todas elas que eram incríveis É nóis, galerinha Tamo junto Fui